Oi galera, somos aqui com mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreva aí, beleza? Galera, se inscreve aí pra gente tá podendo ir rumo aos 200 mil inscritos, ok? 200 mil inscritos, olha só que número lindo, né galera? Então, me ajuda aí tá realizando essa meta aí, tá cumprindo aí, batendo essa meta, ok? Deixa seu like nesse vídeo e põe a meta de like para esse vídeo aqui. É de 1500 likes, vocês conseguem bater essa meta, galera? E esse é um novo jogo e o link dele vai tá na descrição aí. Por enquanto, nesse exato momento, esse jogo aqui está em segundo lugar, ok? Esse jogo aqui está em segundo lugar, nesse exato momento. Então, mano, é um jogo que ele é simulador de enxame, né? Que fala enxame de abelha, entendeu? Você pode ver que tem aqui a colmeia, né? Aqui é como se fosse a colmeia, cada quem tem a sua colmeia, ó. Tem aquela ali, que é de um carinha. Essa aqui que é a minha, galera. Eu sou um iniciante. Você pode ver que eu estou com a pazinha do começo. Estou com a mochilinha do começo. E pra você, você começa sem nada. E pra você conseguir a primeira abelha, você já ganha de graça. E pra tá ativando ela, você tem que clicar nesse ovo aqui, tá vendo? Eggs, itens. Você clicando ali no ovo, vai ter um ovo aqui pra você abrir. E quando você abrir, já vai aparecer sua abelhinha aí. E você já vai estar podendo, né, pegar aí, né? Você vai estar podendo pegar. Entendeu? Você pode ver que já tem uma casinha aqui, ó. A casinha da abelhinha, né? Então eu vou lá, galera. E aqui nessas gramas a gente pega... Não é grama não, é flor, entendeu? Mas parece mato, né? Você vem aqui nessa florzinha, ó. E começa a pegar a copazinha aqui, né? Ó, começa a pegar a copazinha. Ó, minha abelhinha, ela vem aqui também e me ajuda bastante, galera, ó. Ó, minha abelhinha vai ajudar. Vamos ver o que ela vai pegar aí. Ó lá, pegou mais oito. A abelhinha pegou mais oito. Vamos esperar ela pegar mais ali, só pra vocês verem, ó. E cada vez mais abelhinha a gente pegar, o que é melhor, galera. Se eu não me engano, o preço pra pegar outra abelha é mil. É mil de... Onei, né? Ó lá. Onei. Eu acho que é Onei que fala, né? Onei. Não sei, galera. Eu vou falar de qualquer jeito aqui. Depois, no próximo vídeo eu vou ver o que é que significa... Como é que se traduz isso aí. Como é que fala, entendeu? Se pronuncia. Ó lá, eu sei que é... Onei, né? Onei. Deve ser isso, Onei. É, Onei. Eu acho que é Onei mesmo, galera. Então, você pode ver que eu já estou quase mil. Vamos lá, entregar pra... Passar de mil, pra ver se eu consigo pegar a tua abelha, né? Porque vocês querendo nascer essa abelhinha aí ajuda demais, mano. Você pode ver que os caras tem bastante ali, galera, ó. Aí vocês vão chegar aqui em cima desse disco, né, que é o seu. Vai ficar seu nome aqui. Então, não tem como você se perder, né, da sua casinha aí, sua colmeia. Você olha aqui o Jeff Blocks, né? Então, é bem fácil. Mano, olha os caras aí, ó. Pra você ver, galera. Tem cada abelha bonita, mano. Cada desenho da abelha bonita, né? Ele já... Os caras já desbloqueou metade aí. Ele já tá um rico. É, galera. Só que tem que apertar a letra F e ficar em cima do círculo, beleza? Não pode sair. Eu acabei saindo aqui pra mostrar pra vocês ali. Eu acabei saindo aí e fui mal. Olha lá, vamos esperar, né, levar. O começo é muito ruim, galera, que é tudo muito lento, sabe? É tudo muito lento, muito devagar. Então, o começo não é tão fácil assim como a gente imagina. Galera, não esquece de tá me seguindo aí no Vigo Vídeo, beleza? Lá eu posto muitas coisas sobre a minha vida, mano. E vai tá aí nos últimos links aí da descrição, ok? Eu não entendi nada, galera. Não entendi nada que eu ganhei mais 50 aqui. Ixi, tava bugado. Galera, e eu posto muita coisa da minha vida aí no Vigo Vídeo, mostrando o rosto, conversando, entendeu? E fazendo muitas coisas engraçadas assim, vamos dizer, passando vergonha, ok? Então, o link vai tá aí nos últimos... vai ser o último link da descrição pra você baixar ele. Pesquisa o nome JeffBlock que você vai tá achando, ok? Galera, e não esquece também que tá rolando aí dois sorteios de mil robux, que vai ser feito agora na sexta-feira, mano. Olha só, vai ser feito na sexta-feira, né? Depois de amanhã. Então, galera, aproveita, mano. Aproveita o mais rápido possível aí pra você estar participando. Vai tá aí, ó. Vídeo dos dois sorteios aí, beleza? Tá aí na descrição, primeiro link. Vocês vão tá entrando lá e vão aprender como é que participa dos dois sorteios. É muito fácil, galera. Então, vocês precisam participar, ok? Vamos lá. Você pode ver, galera. O nome tava vermelho pra mim, agora o nome ficou verde. Então, eu vou tá clicando em Bui. Eu tenho certeza que eu já ganhei outro. Vamos sair aqui. Apertar a letra E pra sair, né? Sempre a letra E pra fazer alguma coisa. Cadê minha outra abelha? Olha, você vê, galera? Eu comprei o ovinho aqui, ó. Pra vocês, logo no começo, vai tá dessa forma aí. Vai ter um ovinho aí. E eu vou tá abrindo esse ovo. Vamos ver só, né? O que é que vai vir? Eu acho que vai vir outra abelha dessa, né? Eu acho que não tem que abrir o ovo. Tem que colocar aqui, né, ó. É, galera. Tem que pegar o ovo e colocar aqui. Não é abrir. Ó, pega o ovo e coloca ali. Vocês viram? Olha lá. Agora eu tenho duas abelhinhas. Gostei, gostei. Vamos lá. Deixa eu ver qual que vai ser a próxima abelha. Porque, se não me engano, eu acho que vai de próxima... Vai aumentando o preço. Agora a próxima, galera, vai custar 2.500. Só que aí já vai ser outra abelha diferente, entendeu? E assim vai. Essas duas são iguais aí, mas agora vai ser bem mais rápido, né? Tá? As duas juntas aí vai me ajudar bastante. Eu tô pegando bastante mel aí. Mel não, né, galera? Na verdade, a gente vem aqui nas plantas, nas folhas, né? Que... Ah, meu Deus. Tô falando tudo errado, galera. A gente vem aqui nas flores e a gente pega o fólen, né? A gente pega o fólen. Eu e as abelhas aqui, a gente pega o fólen. Entendeu? Aí depois desse fólen, que eles fazem... Ah, as abelhas fazem o mel lá. Coloca lá, né? Na colmeia. Depois as abelhas colocam o mel lá. Então, vamos tá pegando aqui. Então, aquele... Roney ali. Vamos dizer que... É como se fosse um dinheiro do jogo, entendeu? Vamos lá. É como se fosse o dinheiro do jogo, mas... Vamos vir aqui. Letra E. Pronto, deixa eu tá clicando aqui nas outras coisas pra gente ver, né? Aquele Roney ali é como se fosse, tipo, dinheiro do jogo. Eu não sei a tradução de Roney, né? Eu quero saber agora o que significa, galera. Fiquei muito curioso. Olha lá, mano. As abelhinhas entregam tudo aí, né? Como vocês viram. Galera, já já vou olhar o que é que significa esse Roney aí. B é abelha, né? B. B é abelha. Deixa minhas abelhinhas aí pegar. Vou vir aqui no meu celular mesmo, galera. Eu vou traduzir aqui. Beleza? Aqui no meu celular mesmo. Vamos ver só o que é que significa Roney. Eu falei pra vocês, galera. É mel. É mel. Mano, sou muito burro. Eu sabia. Eu falei que era mel, mas eu confundi, né? Acabei confundindo aí. Mas eu fui olhar agora e é mel, galera. Então é isso aí, entendeu? A gente pega o Follen aqui pra tá transformando em mel lá, né? Então vamos lá. Então por isso que cada vez mais abelha você tiver, é que vai ser melhor. E também, galera. Tem como você comprar pá, melhorar essa pá, né? Que eu estou. E a mochila também naquela loja gigante lá, ó. Espera aí que já já eu vou lá pra mostrar pra vocês. Olha lá, galera. Shopping. Tá vendo aquele shopping gigante? Eu nem preciso ir lá. Você vai naquele shopping gigante e chega lá pra apertar a letra E. Porque é sempre a letra E. Pra fazer tudo aqui nesse jogo aqui, ó. Ó, a letra E. Tudo que você for pra acessar um shopping, alguma coisa, é a letra E, entendeu? Vamos esperar entregar aí. O bom é isso, galera. É muito rápido pra essas abelhas entregar aí. Você viu? Ó a velocidade. Cada vez mais rápido, então. Mano, eu tenho que melhorar aí minha mochila. Minha mochila, por enquanto... É, vou ter que melhorar minha mochila. Mochila querendo ou não, galera. Ajuda demais, entendeu? Cada vez mais espaço tiver. É bom. Mas também você não pode ter uma ferramenta muito ruim, né? Não pode ter uma ferramenta muito ruim. E é bom você ter bastante abelha, mano. Porque as abelhas coletam muito, entendeu? Ó lá. Aquela lá pega 16. Aquela ali pega 8. Então eu encho muito rápido isso aqui, mano. Antes eu demorava muito pra encher. E agora, ó. Já encheu. Entendeu? Tradução, galera. Eu já tô precisando de outra mochila, né? Na verdade, eu já estou precisando de outra mochila. Vamos vir aqui? Vamos só esperar as abelhinhas chegarem ali pra entregar, né? Só sei que o essencial aqui, mano. A abelha ajuda muito. Sem abelha não tem como, né, galera? É, são elas que entregam aí. Entendeu? Elas que fazem o mel. Pega o Fallen pra fazer o mel. Vamos lá. Eu só sei que esse Daniel DLS2 aí já está com 165 mil de mel. E ele não para, mano. Os caras tão conseguindo demais, demais. Entendeu? Então, eu quero, galera. Se vocês gostarem desse jogo, é bom vocês deixarem bastante like aí e comentário pra eu continuar gravando ele, ok? Se vocês quiserem que eu continue gravando ele, é só deixar bastante like aí. Tá? E bastante comentário. Já encheu aqui. Mano, é muito rápido, galera. Eu preciso de uma mochila melhor. Eu preciso. Se não me engano, é 750, uma outra mochila. Mas eu vou ficar um bom tempo aqui. Fazer o que, né, galera? Vou tentar focar um bom tempo aqui, entendeu? Pegando mel. E vamos... Eu já quero ir pra uma mochilinha boa, entendeu? Eu não quero ficar pegando uma de cada vez, fazendo fila. Eu já quero, tipo, pular já pra uma das melhores, entendeu? Então, vamos vir aqui. Ó, você viu, galera? O que foi aquilo? Quando acontece aquilo, parece que você ganha muito Fallen, né? Você pega muito Fallen de uma vez só. Olha lá, os caras mantêm. Nossa, os caras têm... Que, 10, 15 abelhas? É muita abelha. Se eu não me engano, galera, cada... A cada número de abelhas, você vai abrindo esses negócios. Olha lá. 15. Lá tá mostrando 15. E ali tem um ovo, né, quebrado. Então, tradução. Com 15 abelhas, você já consegue desbloquear aquele lugar. Com 25 aqui, lá em cima. Com 5, eu consigo desbloquear aqui embaixo. Olha lá o carinho lá, pra coletar. Tá vendo? Coletar ou levar. Sei lá o que ele tá fazendo lá. Eu acho que é pra... Olha lá, ele só entrou e saiu. Eu vou descobrir mais sobre aquilo ali também, galera. Eu tô mostrando pra vocês, ok? Vou descobrir mais sobre aquilo ali. Nossa, mano. Depois que encher a Isabela vai dormir, né? A Isabela vai dormir. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou acordar elas. Por que aquela ali não quer acordar? Isso aqui, ó. Ô. Quer ficar só dormindo aí? Isso. Vamos lá fazer a sua entrega. Ah, tava dormindo a abelha, mano. Não dá ideia. Queria descansar, né? Coitadinha. Tava muito cansada já. Isso. Entrega aí. Entregou? 750, galera. Vamos lá rapidão no shopping só pra ver. Vou se dar bom e deixar pro próximo vídeo, galera. Entendeu? Eu comprando outras mochilas. Eu comprando outras ferramentas melhores. E eu vou imprensendo tudo isso daí, ó. Eu quero fazer uma série desse jogo aqui. Se vocês gostarem, claro, né? Então é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram o vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Falou. Não esquece de deixar seu like. Like.